É, Praia Brava copia a Praia da Lagoinha Que aí vem? O Rodrigo deu uma pessoa aqui em QSL Dizendo que os filhos dele pegaram o caiado em QSL E fizeram o contorno da Lagoinha para a Praia Brava E não tem mais o seu amor dele em QSL Então o trabalho é todo dia, acho que não é tudo isso Bem, você quer fazer um pouco não, não... O hurdle chemical é a totalidade de um óculos